Boa tarde, vamos a mais um autor aí para concurso público, Antony Zabala. O Zabala é muito conhecido em concurso público na área da educação. Ele escreve outros livros, mas o que mais cai para concurso é a prática educativa, como ensinar. Ele vem falando aí dos professores, ok? Vamos ver? Antony Zabala, a prática educativa, como ensinar. Então, ele vem nos trazer, o resumo, ele vem nos trazer falando, primeiramente, a respeito de atividades ou tarefas. Então, as atividades que os professores elaboram para os seus alunos, ou tarefas ou atividades, que devem ser de fácil assimilação, o professor tem que ter um trabalho, no sentido do aluno entender o que o professor está pedindo. Essas atividades devem ser significativas, tem que apresentar um sentido para o aluno, tem que estar dentro do seu planejamento, qual o objetivo você quer atingir com essas atividades, tá? Então, devem ser atividades diversificadas, ok? Vamos lá. Então, atividades ou tarefas, unidade básica do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, faz parte do processo de ensino-aprendizagem você aplicar atividades ou tarefas nos seus alunos, cujas diversas variáveis apresentam estabilidade e diferenciação. Relações. Então, o que elas precisam ter, essas atividades ou tarefas? Relações interativas, professor-aluno e alunos-alunos. Então, dependendo da atividade que você vai proporcionar para o aluno, primeiro que tem que haver um diálogo aí, uma interação professor-aluno. Os alunos, através das atividades, precisam entender a proposta que o professor está propondo. E essas atividades também poderão ser feitas aluno com aluno, né? Em duplas, em trio, em grupos, enfim. Precisa ter essa interação geral. Organização grupal, se for em grupo, uma organização. Determinados conteúdos de aprendizagens. Certos recursos didáticos, né? Se vai ser utilizado recursos didáticos para fazer essas atividades. Distribuição do tempo e do espaço. Então, tudo isso, gente, conforme o Zabala, tem que ser pensado ao planejar a atividade. Então, o conteúdo que vai ser abordado nessa atividade. Se vai utilizar algum recurso didático para fazer essa atividade. Você precisa prever aí, né? A distribuição do tempo. Quanto tempo vai ser gasto para fazer essa atividade. O espaço que você vai dar essa atividade, se é em sala de aula ou se é fora da sala de aula. E um critério avaliador. Isso é muito importante. O critério avaliador. Porque toda atividade que você dá para o seu aluno, conforme o Zabala, precisa ter um objetivo. Precisa ser avaliado se essa tarefa alcançou ou não o objetivo que você pretendia. Então, de que forma você vai avaliar se o aluno alcançou o objetivo ou não? Tudo isso tem que ser pensado. Mas, simplesmente, fez a atividade, entregar para ele e corrigir? Não. Tudo tem que ser pensado. Ok? Vamos lá. Atividades ou tarefas são insuficientes para proporcionar uma análise dos diferentes estilos pedagógicos. É preciso ampliar esta unidade elementar e identificar como nova unidade de análise as sequências de atividades ou sequências didáticas. Então, vamos lá. As atividades ou tarefas, aqui está explicando o significado. Elas precisam ser interativas, elas precisam ter recursos didáticos, qual o conteúdo, distribuição do tempo, critério avaliador, tudo. Porém, hoje, elas não são suficientes. Não é porque você deu uma atividade que o aluno aprendeu. O aluno aprendeu. Então, hoje, substitui-se atividades ou tarefas para sequências de atividades ou muito conhecido como sequências didáticas. Então, uma simples atividade, uma simples tarefa, passa a ser uma sequência didática ou sequência de atividades. Mas hoje a gente fala mais sequências didáticas. Ou seja, você vai planejar essas atividades que são uma sequência didática? Exercícios fáceis, médios e difíceis. Exercícios, é isso uma sequência didática. Por quê? Vai alcançar todo o público da sala de aula. Certo? Então, conforme o Zabala, passa-se de atividade ou uma simples tarefa, certo? Para algo maior, que nós chamamos de sequências didáticas. As sequências didáticas, elas são mais elaboradas. Você já pensa no público que você tem para atingir todos os alunos. Você tem que fazer, pelo menos, conforme o Zabala, três tipos da mesma atividade, mas com sequências diferentes. Ou seja, a mesma atividade, o mesmo conteúdo, porém fácil vai atingir alguns, médio vai atingir outro público, difíceis vai atingir outro público. Dando sempre uma sequência didática. Que permitem a avaliação sobre uma perspectiva processual. Então, uma atividade ou tarefa simples passa a ser uma sequência didática. É algo maior, porque desta forma você consegue dar uma sequência, ter uma progressão, ser processual dentro de um processo. Incluindo as fases de planejamento, aplicação e avaliação. Certo? Então, esse novo olhar de uma simples tarefa para uma sequência didática. Ok? Desde o modelo aula magistral, com a sequência, apontamos ou manual, prova, qualificação. Até o método de projeto. Ai, só um minutinho, gente. Então, uma sequência didática também, ela pode ser aplicada numa tarefa, que pode se tornar uma sequência didática. Como ela também pode ser um projeto, tá? Essa sequência didática pode se tornar um projeto. Que onde vai ter que escolher o tema, também fazer o planejamento, fazer uma pesquisa. Tem como elementos indicadores. Tá errado aí? E tem como elementos indicadores as atividades, que só adquirem personalidade diferencial conforme sua organização. em sequências ordenadas. Então, volto a dizer, conforme os abala, uma atividade simples, né? Você tem que ser, agora tem que ser bem mais elaborada, que vai se chamar sequências didáticas. Ok? E essas sequências didáticas também podem ser preparadas como projetos. Ok? Vamos lá. Lógico que uma sequência didática requer um melhor planejamento, né? Uma pesquisa e tal. As variações metodológicas na intervenção na aula. Então, as intervenções aí que o professor vai fazer. Primeiro, nas sequências de atividades ou sequências didáticas, tanto faz. Maneiras de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. Indicam a função que tem cada uma das atividades. Ou seja, a atividade vai ter um objetivo, vai ter que ser melhor planejada. De preferência, três tipos, fácil, médio e difícil. E ao longo do processo. Então, vai ter sempre uma continuidade naquilo, um processo. Dois, o papel dos professores e alunos. Ou alunos e com alunos. Clima de convivência de acordo com as necessidades de aprendizagem. Três, organização social da aula. Grandes grupos, grupos fixos, variáveis, contribuem para o trabalho coletivo e pessoal. Então, é uma outra coisa que o Zabala fala. É a respeito de montar grupos para fazer essa sequência didática. Ele fala que é muito melhor aproveitável a aula quando se monta grupos. Quatro, utilização dos espaços e do tempo. Concretiza as diferentes formas de ensinar. Então, dependendo da atividade, da sequência didática que você vai trabalhar, não necessariamente precisa ser em sala de aula. Mas pode também ser em sala de aula. Mas você precisa cronometrar o tempo e verificar o espaço que vai ser utilizado. Principalmente se você for montar grupos. Precisa organizar as mesas para os grupos. Então, aí são quatro metodologias de uma intervenção que o professor pode fazer. sequências de atividades ou sequências, são as sequências didáticas. O papel dos professores precisa ter, e do aluno, precisa ter uma boa convivência, um bom diálogo. O professor precisa saber a necessidade desse aluno, enfim, para ele poder fazer a mediação e a intervenção. A organização. Como que o professor vai organizar? Ele vai fazer individual, atividade para cada aluno individualmente? Ou ele vai montar esses grupos? A ideia do Zabala é montar os grupos, tá? Os grupos para cada atividade. Atividades fáceis, médias e difíceis aí por grupos. E pensar na utilização do espaço e do tempo. Tudo isso previsto no planejamento da aula do professor. Organização dos conteúdos provém da própria estrutura formal das disciplinas e formas organizativas globais e integradoras. Palavra-chave, tá? Globais e integradoras. Então, os conteúdos. Você vai dar português, matemática, história, geografia e ciências. Ok. Todos esses conteúdos que compõem a grade curricular podem ser trabalhados com sequências didáticas. De formas integradas, de formas globais. Ok. Então, tem que pensar nos conteúdos para poder montar. Uso dos materiais curriculares. Importância que adquirem nas diferentes formas de intervenção. Nas exposições, na experimentação. E sete, sentido e papel da avaliação. Entendida no seu sentido restrito de controle de resultados. Como na concepção global do processo de ensino-aprendizado. Então, assim, quando se fala de resultados, não significa nota, tá, gente? Não é nota. É se você atingiu o resultado, o objetivo que você esperava. Então, para isso, você tem que fazer uma avaliação. A avaliação da sua aula, avaliação dos alunos através dessa sequência didática. Ok. Então, quando fala isso, não é ficar restrito na nota. Não é isso, tá? É de forma global. Forma processual. Ok. A função social, a finalidade. Por que ensinar? Por que o aluno precisa ir para a escola? Para aprender. Mas qual é a finalidade do ensinar? São colocadas as intenções educacionais, o que pretendemos que nossos alunos consigam. E estabelece um agrupamento de capacidade. Então, o que se espera do ensino que o aluno vai ter? Vai atingir a capacidade cognitiva, motora, de autonomia pessoal afetiva, de relação interpessoal, inserção e atuação social. Ou seja, o que você vai ensinar vai envolver várias capacidades. Por isso que precisa ter uma sequência didática bem elaborada. Para que consiga, né? Todas as atividades você vai precisar incluir. Então, o aluno, ele não vai aprender só, só vai envolver o conhecimento, o cognitivo, a inteligência. Não. Vai envolver motora, o físico, a educação psicomotora, no caso do, como fala? Corpo, mente. Vai envolver a autonomia da criança. A relação interpessoal, que ela vai ter com os colegas. Inserção, né? Ela está inserida num contexto social. Então, a partir do momento que ela vai para a escola, é um novo ambiente para ela. Ela vai estar inserida no novo ambiente social, que é a escola, que é a sala de aula. Certo? Então, tem várias capacidades que essa criança, que esse aluno vai desenvolver. E os conteúdos precisam ser explicados, né? Os alunos precisam saber qual é a intenção educativa do que eles estão aprendendo. Então, o Zabala, ele fala, não é só o aluno ir, olha, hoje você vai aprender tal coisa. O aluno precisa entender o porquê que ele está aprendendo aquilo. Qual é a intenção? Olha, você está aprendendo isso porque você vai precisar para a leitura de mundo lá fora. Você vai usar isso porque... Então, assim, tudo que você for ensinar para o aluno, não é, ah, sentou aí, só eu falo, você só ouve. Não. O aluno precisa saber qual é a intenção educativa. O porquê que ele está aprendendo aquilo. Qual é a importância daquilo dentro dessa função social. Ok? Vamos lá. Tudo que se tem que aprender para alcançar determinados objetivos. Devemos falar de conteúdos de natureza variada. Dados, habilidades técnicas, atitudes, conceitos. Ou seja, o conteúdo que você vai ensinar conforme Zabala, ele vai ter uma classificação. Que nós vamos ver. São quatro classificações. Então, assim, dentro dos conteúdos que você vai ensinar, sejam eles português, matemática, história, geografia, ciências, eles estão classificados aqui dentro. Então, vamos ver? São quatro. Primeiro, não tem ordem correta, tá, gente? Aqui tem uma sequência, mas não precisa seguir essa sequência. Então, você vai ensinar conteúdos factuais que vem da palavra fatos, tá? Esse tipo de conteúdo é quando você mostra uma data específica para o aluno. Certo? Então, peraí, deixa eu ler daí, eu já explico. Por conteúdos factuais se entende o conhecimento fatos, acontecimentos, situações, dados, fenômenos concretos, singulares. Aí os exemplos. Idade de uma pessoa, a conquista de um território, cronologicamente, datas, localização, altura de uma montanha, nomes, códigos, fato determinado num determinado momento. Então, os conteúdos factuais, você precisa ensinar para os alunos. Então, assim, não é um tipo de conteúdo. São quatro classificações desses conteúdos. Por exemplo, o que entraria aqui nos conteúdos factuais? Descobrimento do Brasil. A data que o Brasil foi descoberto. Tem uma data correta lá na história. Ok? Então, é um fato com uma data determinada. Quando o Brasil foi descoberto. Aniversário de Guarulhos. Tem uma data específica. Aconteceu esse fato e qual a data que foi? Em 1900, qual foi o acontecimento de 1900? Qual foi o acontecimento de 1500? Deu para entender? Então, os conteúdos factuais vão estar presentes na vida dos alunos, porque precisa ser passado isso para eles. Mesmo que sejam datas, eles precisam saber as principais datas aí que envolvem a cultura, a história, enfim. Estou dando um exemplo de história, mas é vários. Tudo bem? Vamos lá. Esses são os factuais. Os conceituais, os conceitos, os princípios, conceituais que a gente chama, ele vai confundir um pouco com os factuais. Muita gente confunde os conceituais de princípios com os factuais. Os factuais, vocês só vão pensar assim, datas, para poder diferenciar desse daqui dos conceitos. Por quê? Aqui os conceitos também envolvem fatos, conceitos, princípios. O que se deve saber. Então, assim, lá, um exemplo, lá no factuais, o Brasil foi descoberto em 1500. Ponto. E aqui já vem todo o conceito. Que vieram, vai, caravelas para o Brasil. Viu, aqui, chegou aqui, tinha os indígenas, Pedro Alves Cabral, depois, tal, tal, tal. Deu para entender? Então, todo o conceito, a teoria, tá? Vamos lembrar de teoria. A teoria se encaixaria aqui. Tudo que você tem que ensinar antes da prática, você precisa dar o conceito, a teoria daquilo. Tá? Então, conceitos e princípios. Englobam fatos, conceitos, princípios. O que se deve saber. Então, o que o aluno deve saber. Aí tem lá no currículo, tem no seu planejamento, enfim. Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. E os princípios se referem às mudanças que produzem no fato, objeto ou situação em relação a outros fatos. Que normalmente descrevem relações de causa e efeito ou de correlação. A aprendizagem de conceitos ou princípios, também chamado, devem ser a mais significativa possível. Então, a aprendizagem de conceitos ou princípios devem ser a mais significativa possível. Que eles façam uma relação do presente, do passado, ok? Provocando o verdadeiro processo de elaboração e construção pessoal do conceito. Ele ter um significado aquilo pra ele que ele está aprendendo. O conceito, a teoria. Atividades experienciais que favoreçam que os novos conteúdos de aprendizagem se relacionem substantivamente com os conhecimentos prévios. Então, vamos aproveitar, conforme eles abalam, os conhecimentos que eles têm pra, a partir dali, abordar o assunto. Certo? Então, aqui, opa, os conteúdos factuais, eles vão de encontro com os conceituais. Ok? Vou até colocar conceituais aqui. Porque eu fico falando, mas não está escrito, né? Conceituais. Conceituais. Tá? Então, eles estão muito interligados. Só que aqui os factuais é mais as datas cronológicas, né? Onde a data que aconteceu, tal assunto. E aqui já é o assunto. Ok? Depois, nós temos os procedimentais, né? Os procedimentais é colocar a mão na massa. É como fazer. Tá? O que se deve saber fazer. Então, lá você explicou os conceituais, a teoria e aqui seria a prática. Né? Como fazer aquilo. Veja. Ó. O que se deve saber. Ah, eu preciso saber fração. Tá? Você precisa saber fração. Qual é o conceito de fração? Isso, 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 tal. Conceito. Né? Quando, ó. Vamos lá. Vamos pegar a fração como exemplo. Conteúdos factuais. Quando surgiu a fração? Conceituais. O que é fração? E como fazer fração? Deu pra entender? Então, aqui é a técnica, a prática. Um conteúdo procedimental é um conjunto de ações ordenadas e com fim. Quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. São conteúdos procedimentais. Ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, recortar, saltar, inferir, espetar. Ou seja, colocar a mão na massa. Né? Eu aprendi o que é a leitura. E aqui eu coloco a mão na massa. Vou ler. Eu aprendi a fazer o que é o desenho. Aqui eu vou desenhar. Certo? É o procedimento. É a mão na massa. E por último, tem atitudinais. Que são atitudes, valores, normas, regras, moral. Ok? Como se deve ser? Aí já vem pra você. Como você deve se portar? Como você deve ser? Vamos lá? Aí vai envolver valores, atitudes e normas. Valores. São os princípios, as ideias éticas que permitem as pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seus sentidos. Solidariedade, respeito, responsabilidade. Atitudes. São tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para atuar de certa maneira. A forma como cada pessoa realiza a sua conduta de acordo com os valores determinados pela sociedade. Cooperar com o grupo, ajudar os colegas, respeitar o meio ambiente, participar das tarefas escolares. Mas vejam, tudo isso ele vai aplicar em sala de aula. Então, respeitar o seu colega, ser solidário com o seu colega nos valores, ter responsabilidade. Atitudes, né? Cooperar no grupo, fazer as tarefas escolares e as normas. Tem que seguir as regras. São padrões ou regras de comportamento que devemos seguir em determinadas situações. Ou seja, o que o aluno faz em casa, por exemplo, ficar deitado. Ele não vai poder fazer na sala de aula. Ficar deitado. Deu para entender? Então, tudo vai depender do ambiente que ele está. Exemplo, normas de trânsito. Tem que ser cumpridas, né? A aprendizagem dos conteúdos atitudinais supõe o conhecimento e uma reflexão. Certo? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar o exemplo da planta, né? Que tem outro autor que fala a respeito disso. A gente pode pegar o exemplo que fala a mesma linha de pensamento. Então, por exemplo aqui, ó. Vamos falar de plantas, tá? Pega qualquer planta aí, tá? A rosa. Alguém sabe quando surgiu a rosa? Desde quando tem a rosa? Uma data? Mas pode pesquisar. Vai no exemplo. Tá bom. Conceito. O que é rosa? A rosa é uma classificação de uma flor. Lá, 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 lá. Tá. Procedimento. Vamos plantar a semente de uma rosa? Vamos regar a rosa? Vamos ver o crescimento da rosa? Ok. Atitudinais. Podemos... Podemos não colocar água na planta, na rosa? Podemos arrancá-la? Podemos maltratá-la? Deu pra entender? Então, assim, tudo está envolvido, tudo que você vai ensinar, conforme Zabala, envolve conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. No concurso passado, seja ele RBO, seja ele VUNESP, seja ele outras organizadoras de concurso aí, bancas de concurso, já caiu pergunta do Zabala perguntando, né? Não pediu pra explicar cada um deles, mas quais seriam as classificações dos conteúdos conforme Zabala. Aí, na alternativa, não importa a ordem, tinha que achar conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Todos eles terminem em AIS, factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, ok? E é isso, esse é o pensamento aí do Zabala. Vamos terminar aqui, ok? Espero que vocês aproveitem aí mais um conteúdo aí de autores.